Oi, meu nome é Laila, eu tenho 23 anos, eu estudei com o ProENEM e passei em ciências agrícolas. Eu estudei muito. Vi muitos vídeos, muitos vídeos do ProENEM, muito mesmo. Estudava em casa, todos os dias, diariamente. Muito exercício e muito esforço, né? Principalmente de redação. São aulas totalmente diferenciadas. Me capacitou, na verdade, a querer, tipo assim, sair do sofá, ir pro caderno, querer estudar, lutar pelos meus sonhos. Porque, querendo ou não, eu tinha muita dificuldade em exatas, na redação, principalmente. E aí, quando eu conheci o ProENEM, eu melhorei bastante. Me motivou a querer ser uma pessoa mais esforçada. Eu acho que eu estudei praticamente uns 5 anos pra eu entrar na faculdade que, realmente, tipo assim, eu sempre quis entrar, né? Que era uma faculdade pública privilegiada, né? Eu não tenho palavras pra te escrever. Você que tá aí desmotivado, tá triste com os seus inúmeros problemas, eu entendo. Mas, não desista dos seus sonhos. Basta você ter foco, porque, querendo ou não, é o seu sonho. Não é um sonho de outra pessoa, é o seu. Então, só basta só você se esforçar.